Meu nome é Cristina, eu sou professora do Cromes e nós vamos falar da questão 119 da prova amarela. Nessa questão, nós temos um texto literário, inclusive o aspecto literário é enfatizado no enunciado quando se refere aos aspectos estéticos que o texto possui. E é um texto que faz uma comparação entre o processo de formação de uma pérola com o processo de escrita. A pérola, ela demora para ser criada e ela vai ser mostrada como algo que inicialmente é indesejável, uma partícula de algo dentro da ostra que vai sendo aprimorado, 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 até chegar em algo perfeito, que é a própria pérola. E assim pode ser visto também o trabalho do escritor. Ele pega os seus sentimentos, os seus sentimentos mais íntimos e vai transformando aquilo em um texto estético. Por isso que a resposta C é a resposta correta, porque ela traz para a gente a ideia de que a criação literária é um trabalho progressivo e de autoconhecimento.